Música Alô! 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 Música Alô! Alô! Você tá mexendo com cara de palhaça, Miguel? Onde você tá que você não chegou até agora? Até agora! Até agora! Música Você morreu aqui, ainda não é com a cadeirinha Aonde você está? Eu tô foda Eu tô foda Se eu falo mentira, você é mentira Se eu falo verdade, você quer brigar Tá de brincadeira? Eu tô foda 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 Gijinho E 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